Fala galera, aqui é o Thiago Silva e hoje vamos fazer uma perseguição de ladrão aí no Sleeping Dogs, procurando uma sirene aqui, uma sirene melhor, parece a de polícia, tá ligado que tem uma aqui da hora, deixar o som aí igual da polícia mesmo aqui do Brasil, agora tá parecendo polícia, tentar impedir ele de chegar no ponto final e detalhe, sem causar dano, olha lá, as propriedades, porque senão, senão diminui ali o esqueminha meio ali de patrimônio, então quer dizer, você tem que prender o bandido aí sem causar prejuízo na cidade, né, nos patrimônios públicos, eita, agora o bicho pegou, mano, olha, filha da uma, eita, saiu quebrando, foi, é tudo, vamos ver, ai, caramba, não deu certo essa derrapada aí, vamos fazer meia volta aqui, vamos lá, desistir não, a gente consegue pegar ele, passar aqui com cuidado, que é folo, senão, aí subiu por aqui, vamos lá, vamos desistir não, os caras, podia fazer barreira mesmo, aqui, vamos lá, opa, agora já era, hein, consegui detonar ele, agora eu tenho que pegar e prender o suspeito, vamos lá, olha lá, pior que ele vai querer vir me enfrentar lá, e eu esqueci como é que prende o suspeito, aí, ah, você tá batendo uma autoridade, aí, agora sim, tá preso, bom, ó, isso aqui já é, parece que tem outro, tem mais aqui, ó, olha, o carro bateu aqui, calma aí, filha, não é que isso é uma missão de polícia, isso aqui, você tá preso também, ah, você vai vir bater, dá um choquinho neles, ué, o que aconteceu, tinha que prender, se falta eu ter matado o bandido, aí não pode, acho que eu matei o bandido, velho, não, não, deu certo mesmo, beleza, vamos pra próxima missão de polícia, cop job, vamos lá, meu, eu não vou andar a pé, velho, vou pegar essa moto aqui, velho, sai daí, velho, vamos lá, de moto é mais rápido, essa missão aqui de polícia, vamos ver o que que é, parece que seja alguma coisa interessante, ah, tem que bater nos bandidos, vamos lá, bater nesses safados aqui, toma, opa, foi sem querer, amigo, olha aí, que safado, caramba, o cara tá com machado aqui, bicho, olé, toma, vou pegar aqui meu negócio aqui, oxe, não dá mais pegar não, acho que quebrou, ah, então vou pegar a lâmina ali, ó, tá suave a lâmina aqui, pegando a lâmina, ai, toma, precisando que a polícia aqui de Hong Kong é embaçada, pegar aqui outra lâmina aqui, ah lá, tem mais carinha aqui, ô, louco, tem mais carinha aqui atrás, aqui, ô, louco, batendo no companheiro de serviço, toma, 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 ô, louco, foi sem querer, amigão, acertei você aí, vamos pegar os próximos lá, não, joga fora não, rapaz, lá, ah, você vai ficar tirando isso aqui, ah, ué, que, ah, dá, feda mais, olha, rapaz, tem que tomar cuidado aqui, senão ele vai matar aqui, toma, ô, amigão, sai daí, rapaz, senão eu vou acabar matando você, rapaz, missãozinha, que cabulosa, mas vamos lá, acho que essa missão já era também, facinho, ué, rapaz, tem uma moto aqui, rapaz, rapaz, eu deixei o cara ir embora, ah, não, ele tá aqui, deixa eu usar sua moto aí, véi, aqui, outro job de polícia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá, é aqui, nossa, dá uma empinadinha, aqui mais um job de polícia, vamos ver o que que é agora, ah, o que você vai ter que fazer aqui, puta, tem que conter esses safados aqui, toma, eita, inocente ali, nossa, violência aqui é, é tripla, desarmar esse safado, opa, foi mal, foi mal, cara, foi mal, cadê, é suspeito aquele cara, suspeito tá indo embora, velho, corre atrás dele, esse cara aqui é suspeito, vamos lá, tá preso, pegar essa sacolinha aqui, que deve ser de alguém, hehe, vamos correndo, mesmo tá pertinho, vai ter uns maloqueiros ali, ó, acho que eu vou bater neles primeiro, subir aqui, e aí, rapaz, o que você tá fazendo aí, toma, ô, louco, mano, gordo do caramba, velho, sai fora, quebrar uma perna desse daqui, toma, 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 gordão, toma, gordão, opa, olé, vem, eu nem sei o que aconteceu aí agora, mas beleza, ali, trampo de polícia agora, vamos ver o que vai ser aqui, opa, tem um safado aqui, ó, olha aqui, olha a polícia, só faltou o Datena agora pra narrar aqui, mas beleza, hehe, olha aqui, parado, vamos tirar, isso aí de circulação, ó, você não quer parar, toma, esse aqui foi fácil, hein, opa, eita, pemba, puta, ele, ele saiu correndo, velho, entrou no carro de novo, carro zoado, mano, puta, e meu carro de polícia foi parar lá na frente, velho, olha que merda, tem que pegar um carro aqui de alguém, vou ter que pegar um carro de alguém, puta, e não passa nenhum carro agora, velho, olha o carro de onde foi parar lá, acho que vou ter que pegar meu carro mesmo, corre, corre, puta, já começou a contar de regressiva ali, olha no meu carro, ele fala, ô, filha da manhã, carro da polícia, rapaz, agora vai, ele vai conseguir correr o carro dele, tá zoado já, então alcançar ele rapidão ali, vai dar uma pancada, velho, e agora, toma, cadê, você tá preso, toma, 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 dá um choquinho neles aqui pra eles acalmar, olha que filha da mãe, vai tomar uns, tomar um choque, toma, choquinho pra eles acalmar e já era, aí prende todo mundo, aí, agora sim, vou ter que roubar um carrinho aqui, viu, vou pegar esse carro aqui, sai fora, é, o trampo de polícia acabou, é isso aí pessoal, vou ficar por aqui, assim que aparecer mais algumas missões bacanas aí, eu volto a fazer o vídeo pra vocês aí, fui, valeu! E você que ainda não é inscrito no canal Mercenários do Universo, é simples, basta dar um clique aqui em inscrever-se, você que ainda não é inscrito, e deixe o seu like aqui também, que isso me ajuda muito pessoal, valeu e até o próximo vídeo! MÚSICA MÚSICA